Hoje nós estamos fazendo uma visita especial no município de Faxinal. Encontramos o prefeito Galo acompanhando aqui a obra no pátio de máquinas da prefeitura. Prefeito, é um investimento importante mudando a cara do pátio de máquina. A gente vai mostrar nesse vídeo aqui um pouquinho de tudo o que o senhor está fazendo aqui. Primeiramente, bom dia, prefeito. Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os ouvintes aí da nova era. 97.5, essa é a nossa rádio. Ô, valeu, obrigado a vocês. Serginho, um abraço aí para o Bilimbau também, que sempre faz as coberturas. Serginho, isso aqui é entregado para a população para estar cuidando, na verdade, e guardando os nossos equipamentos. Aqui tem, vai ser o lavador, lá a borracharia, lá a oficina, troca de óleo. Tem mais de 20 box para estar atendendo e recolhendo nossos equipamentos. Equipamento, guarita para guarda, banheiro para os nossos funcionários que nunca teve, sala de refeitório, amaxerifado, enfim, tudo que um pátio de máquina precisa. E tudo aí, ó, tudo pavimentado, na verdade. A gente está finalizando, na verdade, Serginho. Aqui, por exemplo, onde nós estamos é o lavador. O lavador. O prefeito se preocupou, tem toda a exigência aí do meio ambiente, que é as caixas de retenção, para que os produtos não vazem no meio ambiente. Exatamente. Quer dizer, é tudo bem feito para atender aqui a situação do maquinário de faxinal, né, prefeito? Se a população procurar saber, ô Serginho, e ver, por exemplo, hoje eu tenho o portal da transparência que a gente coloca tudo, né? Se for analisar o quanto o município gastava antigamente, só de lavar os carros e fazer manutenção, é caríssimo. E hoje a gente está já fazendo tudo aqui com os nossos funcionários. Ó, Serginho, ali tem uma usina de asfalto, que é para 50 toneladas por hora. Onde a gente vai estar atendendo também as nossas ruas, quando for fazer um recap ou tapa-buraco. Vai ser bem barato, porque a gente está fazendo isso e se preocupando com o futuro da nossa cidade, na verdade. Sempre com economia, vamos supor, se sobrar o prefeito futuro, ele sabe que ele vai pegar o município todo reformado, todo equipado, entendeu? Só para estar administrando. Essa usina produz o asfalto aqui, quer dizer, gera uma economia, o senhor vai fazer, em vez de comprar de fora, o senhor já vai estar produzindo aqui? Nós vamos estar produzindo aqui, 50 toneladas por hora. Você quer ver, Serginho, aqui é tudo já pronto e bem bolado para o caminhão entrar embaixo e já carrega o produto pronto, na verdade. Isso aqui está sendo finalizado, na verdade. É, hoje o senhor está aqui acompanhando, vendo aqui os acabamentos, o retoque final. A gente, eu vou mostrar aqui também, a parte de troca de óleo, né, prefeito? Isso. Aqui é onde vai ser a parte de troca de óleo, a oficina. Tudo planejado, tudo bem equipado. É, além de dar conforto para o funcionário. Com certeza. É tudo organizado, né? Economia, economia, você vê, a usina, o caminhão entra embaixo ali, entendeu? Ela já vascula em cima do caminhão, para já estar fazendo, levando para a acabadora. Nós estamos finalizando ainda, viu, Serginho? Certo. Isso aqui vai ser a borracharia, ó. Aí seria... A oficina lá, ela joga em cima do caminhão já. Ela tem uma esteira rolante, aonde que vai estar fazendo. Aí mais boxes. É, mais boxes. Esses boxes aqui, seria deixar o maquinário embaixo. Isso. Os carros do município, tudo coberto, né? Exatamente. E outro detalhe, Serginho, isso aqui é para máquina pesada, caminhão rural. O outro pátio que eu vou fazer, vai ser para cobertura de ônibus e ambulância, enfim. Da educação e da saúde. Nós vamos ter outro pátio rodoviário. Então vão ser dois pátios. Aqui seria mais para o maquinário. Isso. E o outro para ônibus e veículos leves, na verdade, né? Certo. Vai ter entrada com ponto digital do funcionário, entendeu? Que ele entra cedo, vai ter um café da manhã. Enfim, bem organizado. Bem organizado e eu acho que um dos mais modernos aqui de toda a região, né, prefeito? Com certeza. Eu acredito que sim, Serginho. A gente faz... Fizemos isso aqui. Outro detalhe, não tem emenda parlamentar, nada. Com recurso próprio, viu, Serginho? É, recurso do município. Isso aqui é tudo recurso do município. Não existe uma emenda parlamentar. E outro detalhe. Fizemos e está tudo pago já também. Maravilha. Prefeito, eu acabei de sair também do lixão, onde o senhor está fazendo um investimento importante ali. A gente viu que o lixão aqui de Faxinal é diferenciado. É um lixão, mas é um negócio organizado. O produto de reciclagem ali. E o senhor está fazendo investimentos lá também, né, prefeito? Serginho, a gente, na verdade, quando eu assumi o município, tinha várias multas, entendeu? Ali do nosso lixão. E a gente se preocupou sempre com o meio ambiente. Hoje nós temos um caminhão zero quilômetro, fazendo a coleta do lixo seletivo, levando um barracão que eu construí com esteira, com prensa, com empilhadeira, tudo. O pessoal não está trabalhando nem no sol e nem na chuva. Hoje eles trabalham numa cobertura muito bacana. E estamos dando sequência. Vamos estar abrindo as balas, entendeu? Que é exigida pelo meio ambiente. Para a gente estar sempre, na verdade, cuidando do meio ambiente. O que é o meio ambiente? Cuidar para o futuro dos nossos netos, da nossa população. Enfim, quem se preocupa com o meio ambiente pode ter certeza que se preocupa com a vida. E a saúde pública também, né, prefeito? Porque destinando o lixo da maneira correta, quer dizer, o senhor está cuidando da saúde pública do município inteiro. Com certeza, Serginho. Isso aí que faz a saúde pública, bendito, né, que você falou. Com certeza, a gente cuidando do meio ambiente é cuidar de vida. Prefeito, eu agradeço a sua participação. Quero parabenizar a nossa equipe de reportagem. Parabenizo o senhor aí por essa obra que está ficando muito bacana. Acredito que quando o senhor for entregar para a comunidade, a gente vai estar aqui fazendo a cobertura. E eu acho que é próximo, né, prefeito? Com certeza. Eu acredito que mais uns 30 dias aí a gente finaliza tudo. Obrigado. Eu que agradeço, Serginho. E queria deixar um último recado para a nossa população. Eu falo, nossa população é tudo. Aonde abrange a rádio Nova Era. Gente, se cuidem. Hoje acabamos de perder mais um amigo nosso de 30 e poucos anos. Entendeu? Uma pessoa querida de faxinal. Então, essa doença, se vocês forem analisar, ela é muito perigosa. Às vezes pode ser uma gripinha para alguém. Mas, às vezes, pode ser letal para outros. A paradinha que nós demos, entendeu? Um lockdown que deu muito o que falar. Mas eu resisti. Eu vou falar para vocês. Antes, era 100, 80, 90 pessoas. Não, 100 não. Centro e pouca. Já caiu para 10, 12. Se Deus quiser, gente. Vamos ter consciência que a gente vai estar salvando a vida. Um grande abraço a todos. O prefeito, só aproveitando. Já que o senhor tocou nesse assunto do lockdown. Gerou muita polêmica. Quer dizer, o município de faxinal hoje é um polo. Recebe vários municípios. Pessoas de Rio Branco, de Rosário, Grandes Rios, Cruz Maltina. O prefeito, cara, fica numa situação meio difícil de tomar decisões. Por quê? Porque são realidades diferentes, né, prefeito? Com certeza. Eu tomei uma medida de estar proibindo bebida alcoólica. Enfim, um lockdown que, na verdade, ia tomar 48 horas das pessoas por três finais de semana. Acabou acontecendo por dois finais de semana. E eu queria provar para a população, como eu vou provar nas redes sociais, a gente já está montando os números, entendeu? Só dessa paradinha, entendeu? Muito leve, tirando 48 horas de circulação. O pessoal já teve um resultado muito positivo, gente. Por isso eu falo, mantenha a distância, use máscara, use álcool gel, entendeu? Que você vai estar protegendo o teu filho, tua mãe, teu pai, enfim, os nossos amigos, a população.